Solidariedade na última sexta-feira, uma carreta com 38 toneladas de doações saiu do Vale do Aço. Saiu no fim de semana em direção ao Rio Grande do Sul. Os materiais serão distribuídos nas cidades atingidas pela tragédia. E a arrecadação continua. As doações chegam a todo instante e são armazenadas em galpões como este. Água mineral, alimentos, roupas, materiais de higiene pessoal e limpeza, até ração para cães e gatos são organizados em pilhas. Os voluntários pedem que para facilitar a distribuição nas cidades atingidas na tragédia no Rio Grande do Sul, roupas e calçados sejam entregues separadas por gênero, número e tamanho. Se as pessoas que trazerem as doações já trazerem separados, facilita muito o nosso trabalho. E a gente vai poder render muito mais, porque nós estamos tendo que separar roupas, comidas. Então, quem puder aí estar já etiquetando, colocando o nome na sacola ou numa fita, colocar certinho qual que é adulto infantil, qual que é masculino e qual que é feminino. A ação humanitária do Vale do Aço ganhou apoio também do Corpo de Bombeiros. Donativos foram entregues na sede de Patinga, de onde as viaturas saíram em comboio para fazer as doações. Aqui a nossa parte a gente faz recebendo donativos, alimentos não oferecíveis, roupas, a ponto de a gente poder estar levando, através de uma parceria com a Fundação Lute, que a gente encaminha para o QG no Iguaçu, todo recebimento aqui, a gente encaminha para lá e eles direcionam para o sul. Nesta sexta-feira, saiu a primeira carreta em direção à capital Porto Alegre, de onde os materiais serão distribuídos às cidades atingidas na tragédia do Rio Grande do Sul. A expectativa é de que pelo menos mais cinco carretas sejam carregadas nos próximos dias. A carreta, disponibilizada por um empresário da região, saiu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, levando água, leite, roupas de cama e cestas básicas. A previsão é que o veículo, carregado com 38 toneladas, chegue a Porto Alegre até domingo. Saiu às cinco horas da manhã, nós colocamos uma faixa na lateral dela, especificando, que é doações saindo de Ipatinga para o Rio Grande do Sul. Não coloquei Ipatinga, até para Vale do Aço, que são várias cidades. Veio mercadoria de Dom Cavate, veio do Inhapim, veio do NAC, deve estar vindo do Periquito, está vindo de Alvarenga, daqui a Alvarenga dá quase 200 quilômetros, o pessoal de Alvarenga vai trazer para cá, terça-feira vai chegar. E colocar uma faixa, explicando que é doação, por quê? Segundo eu fiquei sabendo de um caminhoneiro amigo meu de São Paulo, as carretas que estão subindo com faixa, as praças de pedágio não estão cobrando. As doações podem ser feitas na Avenida Brasil, no bairro Iguaçu. O pessoal quiser trazer, estamos recebendo. É importante falar, muitas pessoas falam assim, já tem muita roupa. Mas o que acontece? Lá não tem água para lavar roupa, então eles vão usar as roupas e vão ter que descartar. Por isso a importância dessa quantidade de roupas, porque vão ter que descartar, não tem como lavar, então vão estar trocando roupa sempre. Vocês estão recebendo apoio dos bombeiros, né? Isso, os bombeiros hoje teve o apoio, nós fizemos lá um ponto de arrecadação, então as pessoas estão deixando lá. O bom de lá é que é 24 horas, porque eles ficam de plantão, então qualquer hora do dia que quiser, o Corpo Bombeiros está lá, portas abertas para receber a sua doação e a gente dá a destinação que for preciso. Muito válida essa ajuda e quanto mais doar, melhor. Porque a situação lá no Rio Grande do Sul, pelo que a gente acompanha aí nas redes sociais, na internet, nos noticiários, é crítica, bastante crítica. Então quanto mais alimento for arrecadado, quanto mais roupa e outros donativos, melhor ainda, viu? Continua, esse trabalho não pode parar, porque para recuperar aquele estado agora, parte daquele estado agora, está complicado, viu? E o povo lá está precisando ir muito. Como o rapaz disse aí na reportagem, as roupas serão usadas e serão descartadas. Não tem como continuar com a mesma peça de roupa. Então quanto mais, melhor.